Vocês lembram desse videogame aqui? Esse aqui galera, é o Brick Game, mas aqui onde eu moro a gente tem o costume de chamar ele de mini-game. E por se tratar de um videogame de baixo custo e ser portátil, o Brick Game pessoal fez muito sucesso lá nos anos 90 e 2000. E se eu não me engano, o original só tinha o Tetris, e era bem mais pesado do que essas cópias. Essas cópias galera, começaram a ser vendidas pelos camelôs, com a promessa de ter 9.999 jogos, que na verdade era o mesmo jogo, só que com níveis diferentes. Mas até que ele tem alguns joguinhos legais, como o próprio Tetris, o joguinho da cobrinha, de corrida, entre vários outros. E uma curiosidade que talvez vocês não sabiam, é que é possível salvar o estado do jogo. Basta você pausar o game e desligar. Quando você ligar, o jogo vai estar no mesmo ponto quando você desligou. Mas fala aí pra mim, você já teve algum Brick Game ou o mini-game?